para a gente brincar. Fala, Sofia! Sofia? Eu posso falar o que é o que é? Pode, Sofia! Só um barco, tá bom? Tá. Então tá bom. Boa tarde, Pedro! Boa tarde! Boa tarde! Oi! Valeu, Sofia! É o outro. Não é da escola, mas tem várias atividades também. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu sou o microfone. Oi! Aqui é o microfone! O microfone! Vamos prestar atenção para ninguém desligar o microfone de ninguém, como a gente já vem combinando isso, né? Tá bom? Tá muito melhor nessa comunicação. Então, ó, vamos só uma rodada de adivinha. Quem quiser adivinha o que é o que, né? No caso de uma ação, tá bom? E pra gente finalizar essa parte e quando for, ó, lá na segunda-feira, por exemplo, ou na sexta, se der tempo, a gente vai fazer isso por aqui. Sim, eu passo por aqui. Luma, fala, Luma. Eu quero falar. Por que o gato canta de olho fechado? Não entendi, Luma. Por que o gato canta de olho fechado? Alguém sabe aí responder porque o gato canta de olho fechado? Sabe, Rafa? Alguém sabe, Pedro? Eu não sei. Fala, Luma. Fala, Luma. Fala, Luma. Porque ele sabe a boca de cor. Gostei, Luma. Essa eu nunca havia escutado. Vai, Rafael. Fala a sua, Rafael. Valeu, Luma. Como? Rafa? Rafa? Rafael? Oi, Tia. Fala, amor. Qual é a sua? É a Divinha também? Vai, Rafa. Pode falar a sua. O que eu posso perguntar? Tá na vez, Rafael. Espera só um momentinho, tá, Miquela? Fala. Fala, Sofia. O que é o que? Tem cabeça, tem dente, tem barba, não há bicho, nem é dente. O que é? Alguém sabe aí o que a Sofia perguntou? Alguém sabe a resposta? Alguém sabe a resposta? Alguém. Eu quem? Alguém. 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 Ó, tá certo, Sofia? Ó, Sofia tá sinalizando, dizendo que sim, hein? Parabéns a vocês duas, hein? Ana e Sofia, ó. Parabéns pra vocês, hein? Sofia, depois eu quero essa no grupo do WhatsApp. Essas eu não sabia. Tia, eu posso falar? Vai, Micaela. Vai, Micaela. Calma aí, Fabi. Eu também vou falar só um momentinho. O que é que foi feito pra andar, mas não anda? Quem sabe, hein? Respondeu de Micaela. O que é o que é que foi feito pra andar, mas não anda? É isso, Micaela? Alguém sabe? Sim. Alguém sabe? Tá certo, Micaela? Que eu não ouvi. Fala, Rafa, de novo. Rafa, responde a Micaela. A rua. Ouviu, Micaela? Ele disse a rua, tá certo? A rua, certo. Parabéns, Rafael. Parabéns, Micaela. Agora vai você, Rafael. O que dá voltas e não sai do lugar. De novo, Rafa, eu não entendi. O que dá voltas e não sai do lugar. Quem sabe responder, Rafael, aí, gente? Eu não sei. A roda, a roda. Roda, a roda, a roda. A roda. É o relógio. É a roda. Relógio. Qual é a resposta, Rafael? Tá certo? Quem tá certo aí, Micaela ou Davi? E alguém respondeu relógio agora. Tá certo? É relógio. Ó, não respondeu relógio. Vai, Gabi. Qual é a sua, Gabi? O que é o que é? Não tem perna, mas... Não tem perna. O que é o que é? O que mora no mar. De novo? Gabi? O que é o que é? Não tem perna, mas mora no mar. O que é o que é? Quem sabe aí? Serei. Tá certo, Gabi? Tá certo. A Fael tá fazendo também, Rafael. Parabéns pra vocês, hein? Mais alguém aí que não foi? Ana e Emanuel. Fala, Ana. Qual é a sua, Ana? O que é o que é? Hã? O que é o que é que anda devagar? O que é o que é que anda devagar? Tartaruga. Tá certo, Ana Emanuel? Lenta. Hã? Tá. Tá, Miguel Goulart. O Miguel Goulart já respondeu, ó. Parabéns pra vocês, ó. Agora vamos dar continuidade ao nosso deverzinho, ó. Vocês estão de parabéns. Vocês estão, ó, arrasando, hein? Muito bem. Então, agora, ó, mostrem pra tia, assim, ó. Lá, aí, da casinha de vocês, pra tia Dani, mostre o deverzinho pintado, para nós irmos para a segunda folha. Tia, eu não acabei de pintar. Não, Gabi? E depois você acaba, que nós vamos pra outra folhinha pra gente entrar na lua. Nem eu, tia. Eu acabei, não. Alô, não tem problema, não. Eu acabei de pintar essa folhinha. Tia, posso pintar depois da aula? Oi? Posso pintar depois da aula? Eu disse, minha mãe, já não pode esquecer, tá bom? Tá bom. Tá bom. Hoje nós estamos em aula de arte. A gente vai pegar o tempo de aula de arte. Não vai dar pra gente fazer as duas coisas que tem para a gente ter feito essa lua, ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, minha mãe, muda a folhinha, ó. Vamos lá, gente. Centro Educacional Aragão Santos, data, hoje são 19 de 8 de 2020. Curso, ensino fundamental 1, turma 12, série, primeiro ano, professora, Daniel, disciplina, história, aluno ou aluna, letra bonita e bem caprichada. Tia, qual é a folhinha? Essa aqui, ó, do Caça Palavras. Tia, essa eu já fiz. Maravilha, a gente vai pintando aí. Tá bom, então. Tia, essa eu já fiz, mal tampão. Beleza, é só você pintar o desenho agora. Ok? Então, vamos lá. Vamos brincar de Caça Palavras? Aí nós temos aí as palavrinhas do Caça Palavras com figuras. Temos Saci, Urupira, Boitatá, Iara e Lobisomem. Aí vocês vão procurar essas palavrinhas no nome desses personagens. Aqui nesse diagrama, ó, como a tia sempre fala pra vocês, ó, pra poder facilitar. Tá, não é? A tia não tá dando uma resposta. É só passar, ó, o dedinho aqui, ó, embaixo, ó, de cada letrinha e ver se formou alguma dessas palavrinhas. Encontrou a palavrinha? Pode pintar o quadradinho, né? Ou seja, os quadradinhos, né? Ou, então, circular a palavra encontrar, ok? Circulem aí, por favor, que acabou. É só ir mostrando. Muito fácil. E depois vai pintar. Sim! Oi, Ana! Ana? Olha, eu não peguei ainda as folhinhas. Tá bom, Ana. Quando você pegar na secretaria da escola, vai tirar foto e manda pra tia Dani. Tá lá no grupo do WhatsApp, ok? Aí, se você tiver dúvida, você pergunta. Então, não pode ficar... Eu já sei duas. Tá bom. Tá bom, Pedruna. Toda sexta-feira, os responsáveis de vocês já podem retirar as atividades na secretaria da escola. Tá bom? Pra quando chegar na segunda-feira. Claro que é quem puder, né? Quando chegar na segunda-feira, já estarem com as atividades em mãos. Tá? É assim que a gente já faz. Sexta-feira, vou lá. Ou então, segunda-feira de manhã. Pra poder retirar a atividade. Pra poder retirar a atividade. Pra poder retirar a atividade pra vocês. Ok! 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 Bem pertinho que dá pra ver melhor. Isso, Manu. Tô vendo o seu, Manu. Vai pintando os desenhos enquanto os colegas terminam. Já viu de Sofia? Já viu de Lu? Vai pintando os desenhos enquanto isso. Pra nós darmos início à nossa aulinha de artes. Não esqueçam, ó. Já separaram as folhinhas? E olha o meu! Olha o meu quem? Ah, Raíssa. Beleza, Raíssa? Muito bem, Raíssa. Você pintou as palavrinhas. Beleza. Usou a criatividade. Muito bem, Raíssa. Tá ótimo, Raíssa. O som não sai, não. Mas o desenho eu estou vendo sim. Tá ótimo, Raíssa. Muito bom. Raíssa, o som não sai. Não tá saindo. Não. Não. Alguém aí já acabou pra poder mostrar. Tia, porque eu não tá mais tempo que dá de tadinho. Tia, tá bem. Fala, Miguel. Porque eu não tá mais tempo de tadinho. Porque eu não tá dando tempo. Nós estamos fazendo bastante atividades, entendeu? Nós estamos exercitando bastante. Entendeu? Ah, tá. Pode deixar que a gente vai voltar a fazer, ok? O Miguel, na hora da leitura, também pode fazer ditado. Se você quiser, a Tia Dani também pode dar um ditado pra pessoa que quiser, entendeu? Tirar dúvidas na hora da leitura também pode se fazer isso. Ok, Bruna. É só aproveitar o tempo pra poder tirar dúvidas, pra poder fazer ditadinho. Tá dentro do seu tempo, você pode fazer isso com a Tia Dani, ok? É só você avisar. Ok, Pedro? Quem acabou, é só mostrar assim, ó, pra ti, ó. Não esqueça de pintar em cima também, hein? Separem as folhinhas aí, ó. A folhinha de ofício para a nossa linha de arte. Quem já separou aí ao lado. A cor que tiver. Quem tiver colorida, pode ser colorida. Mas eu não tenho. Eu vou fazer com a que eu tenho aqui. Tia Dani, olha aqui. Tia Pedro, beleza. Oi, Gabi. Tia, Gabi, é só mostrar. Depois não esqueça de pintar os desenhos, hein? Vou pegar minhas folhinhas, Gi, pra poder fazer a linha de arte. Tia. Eu não tô achando minha tesoura Tá bom, Manu Só pra você cortar a folhinha Pro jeitinho Tá muito mais legal, ok? Ok Ó, quem já acabou Do Casa Palavras Agora, ó, deixa ele aí ao lado Depois se tiver que pintar, retornem a pintura Tá? Agora peguem a folhinha Senão não vai dar tempo da gente fazer Que nós temos pra se fazer hoje Ok Tinha, que folha? Folha de ofício, a folhinha que você tiver A folha de caderno, a folhinha que você tiver em casa Tem alguma folhinha aí Pra gente fazer uma atividade arte? Tem? Tem, Ana? Tinha, eu posso dizer que eu tenho Oi? Tinha, eu posso dizer que eu tenho Que precisa mais Alguém fala, Gabi O que precisa mais, Tia? Cola O que precisa mais? Cola Tem cola? Tesoura sem ponta Sim, eu não tenho Não tem o que, meu amor? Fala pra mim Material Você tem folha de caderno, não? Tem Folha de caderno serve também A minha cola eu deixei em casa Ah, tá, Ana Então, você tem durex aí também, não? Ana Retorno Tô aqui Você não tem durex também, não, Ana? Peraí Hã? Ana Ana, no dia da sua aula de leitura A gente faz essa dobradura Não tem problema Ok, Ana? Eu já peguei a cola Oi? Eu já peguei a cola Ok Agora peguem a folhinha aí de vocês Ó, eu vou pegar Eu tenho folha branca E tem folhinha amarela Tá? Mas não importa Eu tenho só essas duas folhas Então, agora, ó Cada um com sua folhinha aí Por favor Sofia Vamos pegar a folhinha Sofia Raíssa Luma Cadê você, Luma? Guilherme Tá aí, Guilherme? Achou a folha, Luma? Sim, Luma Beleza Tá aí, Guilherme Com a folhinha Pra gente fazer a dobradura Sim Vamos lá Todos já estão com folha, né? Então, vamos começar Ó, vou botar bem aqui no quadro Porque aqui o fundo é melhor pra vocês E aqui serve de apoio pra mim também Ok? Então, vamos lá Vamos pegar, ó Vou encostar aqui, ó A folha E vou fazer Tanto faz Esse lado Chegar aqui Ou esse lado aqui Ou o outro lado aqui Ok? Então, eu vou formar Um triângulo, ó Juntando essa pontinha aqui, ó Até onde está meu dedo aqui Ó Daqui de cima Até aqui embaixo Aqui serve Aqui serve de apoio pra mim, né? Pra poder eu Marcar a folhinha Pra ficar bem visível Pra vocês também Ajeita a folha bem Ajeitadinha Marquem bastante Marquem bastante Aí a folha ficou dessa forma aqui, né? Aí essa parte de baixo aqui, ó Que a tia tá passando o dedinho agora Nós vamos tirar essa parte Porque nós não vamos aproveitá-la agora Podemos deixar reservada aí ao canto, tá? Para usarmos da próxima vez Para outra arte Tá bom? Ó Agora vamos tirar essa sobra aqui Tá? Eu vou marcar e vou cortar Com a mão mesmo Não vou utilizar a tesoura Né? Porque eu já tenho habilidade pra isso Mas quem não tiver habilidade Pode utilizar a tesoura sem problema Não esqueçam Tem que ter bastante cuidado Cuidado com a tesoura, tá? Mesmo que seja sem ponta É perigoso Gabi, ajeita essa folhinha Tranquilo Ok É só ir acompanhando Quem não conseguir É só falar que a tia para E a gente continua Miguel, achou, Miguel? Miguel, ó Miguel, agora junta a folha aí, Miguel Vou te acompanhar Miguel, aqui, ó Preste atenção aqui A minha folha tava inteira, ó Ó, a minha folha tava inteira, tá vendo? Em pézinho a folha A tia Dani fez essa parte aqui, ó Chegar até aqui Aí ficou assim, ó, Miguel Tá vendo, Miguel? Tia, eu fiz errado Conserta aí, Gabi Não, Miguel Assim não Tem que ser pontinha com pontinha, Miguel Ó, a minha folha tava inteira, Miguel Porque agora eu tirei um pedaço Ó, a minha folha tá inteira, não tá, Miguel? Miguel? Ô, tia Oi, Gabriela Espero que eu vou pegar a tua folha Pra fazer tudo de novo Não pode chamar, né, Gabi? Vai lá, Gabi Onde é pra me cortar a minha folha? Só um minutinho, Guilherme Vai, Gabi Pegar a folha, Gabi Fala, Miguel Mostra como está o seu, Miguel Vai, Gabi Deixa eu me cortar aqui na minha folha Onde eu tô com o meu dedo Não, Miguel Miguel, olha o que a tia Dani tá fazendo aqui, ó A folha não tá inteira, Miguel? Tá Então, agora você vai fazer essa pontinha aqui, ó Chegar até aqui Tá, ó Tem que juntar essa aqui, ó Na lateral da outra O que é que a tia Dani tá fazendo aqui, ó Miguel, tá errada, Miguel Assim? Não, Miguel Tá errada Ela vai procurar assim? Não, Miguel Olha o que a tia Dani tá fazendo, ó Igual um barquinho, ó Miguel Igual um barquinho, ó Olha, a folha tá inteira, tá segurando assim Porque a tia já cortou esse pedaço Você não disse que não tinha conseguido A tia Dani já cortou Ó, a folhinha inteira, ó Essa pontinha aqui, ó Essa pontinha Vira, para o seu aí É, Miguel Só que tem que juntar, ó Bem na lateralzinha mesmo Tem que estar tudo juntinha Todas juntinhas As duas pontinhas juntinhas Tá juntinha Tá soltinha Ok, Miguel Agora não sobrou esse pedaço aqui? Debaixo? Agora você vai utilizar a tesoura Gabi, tá fazendo, Gabi? É, foi bem bom Tá aqui Isso, ó Rentinha aí, ó Não pode sobrar nada, ó Vai tirar todo esse pedacinho daí de baixo E vai reservar aí, ó Vai deixar aí no cantinho Tá certo, Gabi? Gabi, o seu? Tem que tirar esse pedaço, Gabi Tem que tirar mais um pedaço, Gabi Tem que tirar mais um pedaço Gabi, mais pertinho daqui, ó Do finalzinho aqui, ó Oi, Maria Oi, Maria Tudo ou é pra você só sozinho? Fala, Maria Tira, Gabi Esse pedaço, Gabi Tira o pedaço Tira o pedaço, Gabi Cortou o pedaço? Gabi, a sua dobra ainda tá... Ó, a sua dobra ainda tá... Ainda tá ruim, hein, Gabi A sua dobra ainda tá ruim, hein, Gabi? Cortinha a cabrinha Gabi, tire esse excesso de folha aí Corta esses pedacinhos aí sobrando, Gabi Olha aí, esse pedaço que tá sobrando, tira Cuidado com a mão, Gabi Cortinha Cortinha É, Miguel Sim Ok, Miguel Tirou? Agora vamos abrir, ó Vamos, Gabi, ó Vai formar um quadrado, ó Não suponha um quadrado? Aprei Sim, agora... Assim, ó Essa linha aqui, ó Formou uma linha imaginária aí, galera? Sim Mas o que nós vamos fazer, ó Nós vamos utilizar aqui, ó Chegar essa parte aqui que a Tia Dani tá, ó Batendo aqui, ó Batendo aqui, ó Na pontinha Nós vamos chegar na linha Essa linha imaginária que a gente tem feito sempre aí Nas nossas aulinhas de arte, ó Nós vamos uní-las aqui, ó Não esqueçam de marcar bastante Hoje eu não tô conseguindo ver A pontinha do dedo Assim, Miguel É pra pegar essa volta e fazer assim Ó Encostar na linha do meio, Miguel Toda a linha do meio Essa linha aí que tá aí, ó Que formou o corpinho sobre a mão É pra fazer assim? É, encostar na linha do meio Só que você tá... Falta encostar uma pasta Todinha encostada aí É assim, tia É, Gabi É, Gabi Vai encostar na todinha, Gabi Na linha do meio Ô, tia É assim Miguel É quase isso Tem que encostar Tem que encostar Tem que encostar aqui, ó Toda a parte aqui, ó Toda a parte aqui, ó Toda essa parte aqui Que a Tia tá passando o dedo Toda essa parte aqui Tem que encostar na linha do meio Essa linha imaginária que tá aí, Miguel Agora a mesma coisa Eu vou fazer com o outro lado É Não, Miguel Não é assim, não É como? Nem, Miguel Olha aqui, Miguel A linha imaginária que nós dobramos da primeira vez Ó, não ficou assim pra poder nós formarmos um quadrado? Aí nós abrimos a folha Ó, abrimos a folha e temos essa linha aqui imaginária Estão vendo? Sim Agora essa pontinha Agora essa pontinha Essa pontinha aqui, ó Vou chegar aqui ao meio Essa linha imaginária que nós formamos Para formar o quadrado, não é isso? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado Fala Raia Fala Raia Fala Raia Fala Raia Fala Raia Fala Raia Beleza Raia Deixa eu apanhar Agora fica assim, ó. Conseguiu, Miguel, chegar a isso? Consegui. É, a Micaela conseguiu, Micaela. Gabi, conseguiu, Micaela. Aqui, aqui. Gabi, Micaela, cadê o seu, Micaela? Beleza. Muito bem. Todos conseguiram esse passo? Agora, ó, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vou puxar um pouquinho assim, ó, pra fora, ó. Pode ficar retinho aqui, ó. Ó, peguei, ó. Puxei um pouquinho para frente, ó. E dei essa leve dobra aqui. Pode ser assim. Sim. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Eu não consegui. Eu perguntei se você conseguiu, né? Você não me respondeu. E você ficou quieta. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Sim. E, Miguel? Onde você está, Gabi? Gabi, é só juntar a outra parte também, Gabi. Do triângulo. Gabi, fica assim, ó. Gabi, ó. Essa parte aqui nos juntou o meio, Gabi. Fica assim, ó. É igual uma casquinha de sorvete. Só que de cabeça para baixo. Isso aí, Miguel. Deixa eu ver o seu, Gabi. Gabi, junta as partes, Gabi. Olha, outra parte aí, Gabi. Gabi, a mamãe está aí, não, Gabi? Gabi, a mamãe está aí, não, Gabi? Gabi, a mamãe está aí, não, Gabi? Oi, tia, já sim. Já, já sim. Ok, Luma. Deixa eu ver a Luma. Ah, e Luma já até dobrou também. Beleza, Luma? Elisângela? Mamãe Elisângela? Oi, mamãe. Gabi está precisando de muita ajuda. Gabi. Gabi? Vamos lá, Elisângela, no passo a passo. Mamãe Elisângela? Posso te ajudar? Oi, Dani. Fala de novo aí, que eu não consegui pegar aqui. Então, vamos lá, Elisângela. Peguei uma folha inteira, aí dobrei aqui, ó. Para formar um quadrado, né? Ou seja, para formar primeiro um triângulo. Certo. Aí, agora, Elisângela, retira essa parte aqui, ó. Essa sobra aqui, ó. Esse retângulo, por favor. Agora, formou o quadrado, né? Só abrir o retângulo agora, o triângulo e vai formar um quadrado, não é isso? Certo. Agora, vamos virar assim, ó. De forma de um... Que forma um coisinha de balão, um monte de um balão. Ok? E aí, não tem essa linha imaginária aqui ao meio, que formamos quando formamos um triângulo. Certo. Agora, eu vou chegar aqui, ó. Até a linha do meio. Até o centro, ó. A linha do meio é isso aqui, filha. E a mesma coisa com o outro lado. Ok, Gabi? Ok, mamãe? Agora, Gabi, ó. Gabi, ó. Beleza, Gabi, ó. Eu vou puxar um pouquinho, ó. Para frente, ó. Da forma que você quiser, ó. Pode ser para frente ou para trás. Eu prefiro para frente, tá? Agora o seu. Tá bom? Aí você faz do seu jeitinho, ó. Olha o gorro aqui. Quem é isso aqui? Parece a dobradura. Aparece com o quê? Já parece com um facinho, não parece? Então, ó. Eu dobro uma pontinha aqui embaixo, ó. Oi, Maria. Eu sou de pererê. Isso, Maria. Eu sou de pererê. Oi, tia. Me ligaram o meu microfone duas vezes. Ô, tia. É para frente ou para trás? O quê, minha amiga? A dobra de baixo? Sim. A dobra de baixo é para trás, ó. Uma leve dobra só. Ok, Micaela? Dá para acompanhar, ó. Até a parte aqui, ó. Da linha imaginária de trás. Ó, Micaela. Dá para acompanhar, ó. Tá bom? Micaela? Aí, agora... Ó, quem quiser depois pintar, pode pintar. Eu não tenho cor vermelha. Aí, pode pintar e pode decorar assim, ó. Colocar, ó. Ok? Tia, por que pegou a cola? Oi? Por que pegou a cola? Pode esperar um pouquinho. Nós temos ainda outra arte, Micaela. Se você quiser... Se você quiser, você também pode colar o gorro aqui, ó. Tá bom? Pode colar a parte de trás. Eu não, não sei. Ok? Porque tem que ser essa também. Fizeram o olho na boca, agora vamos para a outra. Depois vocês decoram. Vamos para a outra. Quem já fez? Quem já tinha o personagem do seu sonho? Quem já fez? Quem conseguiu fazer? Ó, a gente já está mostrando. Quem já fez, eu vou fazer a Dani, por favor, assim, ó. Na frente da câmera. Quem quiser pintar depois, pode pintar. Ó, a Micaela já tampouco. Beleza, Micaela? Mais alguém? Mais alguém? Raíssa acabou também. Agora vamos separar mais uma folha ali. E aquele pedacinho que a gente deixou no cantinho, ó, do saci, nós vamos utilizá-lo agora. Agora. Ok, minha filha. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Mas não pegou o seu, não, por favor. Eu não posso fazer. Tia, olha o meu. Tia, olha o meu. Nossa, arrasou, hein? Olha, pode fazer também da forma que o Rafael fez. O Rafael da filha. Tia, eu já fiz o seu. Oi? Gostei, ó. Rafael colocou aqui, ó, um pedaço de papel aqui, ó, e cortou aqui, ó, no triângulo. Aí ele conseguiu pintar, né? Ou seja, mas aí pra poder não dar mais trabalho, a Tia Dani já foi, assim, bem mais prática pra não precisar adaptar papel nenhum. Tá bom? Mas quem quiser depois, se tiver, ó, pode cortar aqui, ó, no formato aqui de trás. Tia, olha o meu. Isso quer fazer o seu pedaço depois. Tá bem colorido. Legal. Tá, e pode aproveitar aqui, ó, recortar aqui e colar aqui só pra fazer o olhinho. Só assim, a boca, o nariz. Ok? Agora nós vamos... Agora, ó, agora quem já acabou de fazer o olhinho, deixa pra pintar depois. Agora nós vamos para outra parte, outra coisa. Pegue novamente o seu olho e a folhinha. Oi? 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 Mais uma folhinha, por favor. Vou pegar mais uma folhinha amarela. Aí tem... Eu peguei a amarela, porque é mais fácil pra vocês visualizarem aqui no quadro, quando eu estiver pra cima ao quadro. Vou pegar a branca aí que vai dar... Agora a folhinha deitada. Agora a folhinha deitada. Folhinha deitada. Folhinha deitada. Folhinha deitada. Beleza, Luma. Todo mundo folhinha deitada. Agora, prestem atenção. Eu não vou encostar essa parte daqui que a Tia Dani tá mostrando, eu não vou encostar toda não. Vou deixar uma parte aqui em cima. dar uma linhazinha, porque depois eu vou ter que colar. Tá. Tá bom? Posso começar? Pode. Pode. Miguel, pega outra folhinha, Miguel. Miguel, deixa pra decorar o sacio também. Vamos pegar outra folhinha. Tá bem? Miguel, Goulart, por favor, pega outra folhinha, Miguel. Você pegou um pouco, um pouco, pegou um pouco e deixa um pouco pra ele, tá? Olha, eu vou pegar aqui, prestem atenção. Então, ó, tô deixando aqui, ó, um dedo do meu, tá, ó, um dedinho, ó, do meu. Eu deixei um dedinho, não encostei todinha a folha, não encostei ponta com ponta. Dessa vez a gente não vai precisar ponta com ponta. Deixei um dedinho no meu. Sim. Agora vou... Assim. Assim. Deixa isso aí. Não pode deixar ela aí. Micaela, apoia a sua folha pra ela não ficar torta. Então, aqui, ó, a tia Dani deixou, ó, um dedinho do meu de diferença aqui, ó. Não posso encostar. Não posso encostar, ó. Tá, um dedinho aqui em cima. Todos nesse passo. Micaela conseguiu. Manu. Dani, pode fazer de novo, por favor? Pode. Olha, Maria. Pega a extensão aqui. Maria, você é louca. Tá bom. Maria, dessa vez nós não vamos juntar as duas partes, as duas partes não, tá? Vamos deixar um dedinho de diferença. Agora quem já fez esse passo aqui, ó, vamos passar cola aqui, ó. Nesse dedinho que a tia deixou de diferença, nós vamos passar cola. Uma. 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 Uma dessa aqui. Chegou? Cadê aquela que eu te dei naquele dia? A cola. Eu te dei uma. Passando cola. E agora eu vou... E agora eu vou dobrar aqui. Agora eu vou passar aqui, ó. Vou juntar aqui embaixo. Vou apoiar no passo. Vou trazer até a parte de baixo. que eu não juntei. A parte de baixo é aqui, ó. Não é aqui não. É aqui, ó. No meio do caminho. Peraí. Peraí. A parte de cima. Ah. Aí vem pra cá. Da diferença que a tia falou pra poder colar, ó. Juntei, ó. Tá carregando. Todos conseguindo? Conseguiu, Miguel? Beleza, Miguel? Beleza, Rafa? Gabi também. Guilherme também. Conseguiu ficar ela? Beleza. Raíssa também. Luma também. Mais alguém? Bruna. Agora, ó. Quem já conseguiu, agora nós vamos unir, ó. Bota assim, ó. Comprido, ó. E vamos juntar. Agora sim. Pontinha com pontinha. Vou apoiar a minha no quadro. Dobrando ao meio. Pontinha com pontinha. Agora fiquei, ó. Com duas partes, ó. Assim, ó. Miguel, ó. Bota na posição que a tia Dani mostrou aqui, ó. Isso. Gabi, você dobrou? Isso, Gabi. Bota em cima da mesa, Gabi. Aí fica melhor pra você. Aí você apoia e depois você levanta pra mostrar. Muito bem. Agora a tia Dani vai dobrar, ó. Esse lado pra cá e o outro para o outro lado, ó. Daqui dá pra fazer no alto, ó. Puxei aqui, ó. Dobrei e vou encostar aqui, ó. Aí vou marcar. Assim que ficou, ó. Agora vou fazer com o outro lado pra fora também. Deixa eu apoiar que tá ficando amassado. Deixa eu apoiar que tá ficando amassado. No começo. No começo. Desde o começo, Marília. Desde o começo, Marília. No retângulo. Dobrando. Dobrando. É assim, Marília? É assim, Marília? Marília, por favor. Marília, por favor. Você está aqui nesse passo? Tá certo, hein, Rafa? Só espera um pouquinho. Marília de Lourdes, o retorno, por favor. É assim. Miguel, é fechadinho. Eu tô abrindo pra poder mostrar pra Marília de Lourdes novamente. Tá bom? Deixa fechadinho assim, ó. Igual a letrinha M, ó. Ó. Assim. Deixa assim. Maria, pode me ajudar, Maria Onde você está? Conseguiu chegar na letrinha M, Maria? Maria? Maria de Lourdes, me ajuda Você conseguiu chegar nesse passo aqui, Maria? Eu quero saber, Maria Se você conseguiu chegar nesse passo aqui, olha Que a tia está mostrando Maria? Um retorno, por favor Maria, eu perguntei se você conseguiu chegar Neste passo aqui, Maria, que nós estamos Sim Então está bom, Maria Agora, nós vamos pegar aquela sobra Aquela sobrinha Do outro, do saci Vamos pegar a sobrinha do saci Podemos até parti-la ao meio Para utilizar depois E com a ajuda do papai e da mamãe Quem estiver perto Vamos desenhar uma língua Pode ser desse tamanho aqui Uma língua assim A tia da gente vai mostrar aqui Pode ser um lingão E depois vai pintar Desse tamanho aqui E pode recortar em volta Vai ficar assim Eu fiz de cor diferente Para poder vocês visualizarem melhor Qual folhinha amarela que eu utilizei Aqui, ó Desse tamanho aqui, ó Uma língua Enorme Peçam ajuda aí, ó Cuidado com a tesoura, por favor Gabi Gabi Conseguiu, Gabi? Beleza, Gabi? Gabi Oi? Oi? Pede pra mim, por favor A última 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 É porque eu não consegui colar E aí eu só sei uma Agora Colar o que, meu amor? Que você não conseguiu A parte da Móica Porque não tá dando V direito Colar? Eu não consegui Achear cola Ok, Bruno Ô, Luma Você já colou? Já conseguiu colar assim? Sim Agora você vai dobrar, ó A tia Dani Não mostrou assim Pro alto, ó O fechadinho tá aqui, ó Na ponta da minha mão Aqui, tá vendo? Onde eu tô batendo? Pra cá, ó Dobra pra fora Pra cá E pra lá Tudo pra fora, ó E fica uma letrinha M Tá E deixa ela aí no cantinho Agora pega aquela parte Da folhinha que sobrou Pra gente fazer uma língua Aqui, Rafa Uma língua, ó Porque a tia fez branca, ó Fazer o quê? Uma língua branca Uma língua É Aquela cobra Quem conseguiu aí Eu consegui fazer a língua Eu consegui fazer a língua Beleza, ó Agora Prestem atenção aqui, ó Tão vendo aqui, ó Vamos colar aqui Essa língua, ó Nessa dobra aqui, ó Vai ficar assim, ó Não acabamos ainda não, tá? Vou pegar Vou passar cola Vamos colar aqui, ó No meio Bem na dobrinha aqui, ó Vou colar só um pinguinho de cola aqui Ó Ficou assim, ó Por enquanto está assim Depois a gente pode dar até, ó Mais um detalhezinho, ó Enrolar na ponta aqui, ó Da língua Então, por enquanto está assim Aí aquele outro Aquela outra parte Que sobrou também, ó Outra parte que sobrou também Nós vamos pegar Fazer o olhão A parte do olho é assim Sim Oi Eu não consegui fazer Mas tem o que, Manu? Quer, tia? Olha, Manu É que eu tenho que fazer É, a tesoura de minha cola Tá bom, Manu Daqui a pouco Eu vou contar pra você Ó Tá bom Tá bom Tá bom Depois da semana Tá bom Tá bom Tá bom Oi 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 Fala, Raí Raís Raís Raíssa Quem tá me chamando Quem tá me chamando Raíssa Raíssa Não entendi Ô, tia Que olho desse tá bom Um olho desse, tá bom Tá bom, Micaela Tá bom, tia Salve, Raíssa Ô, tia Salve, Miguel É pra fazer um ou dois olhos Miguel, um olho só, Miguel Um olho só Ah, Jesus Um só, Miguel Aqui, ó Aqui, ó A tia dobrou a folha A tia dobrou a folha A tia dobrou a folha por quê? Agora vou recortar Agora vou recortar Agora fiquei ótimo Fiquei com dois Vou unir isso aqui, ó Vou um pouquinho aqui embaixo Pra poder colocar Colar em cima da parte Que a gente vai fazer A decoração aqui, ó Preste atenção, ó Os dois olhinhos Que a Dani colocou Tem microfone ligado Tá dando bastante interferência Ó, dobrei um pouco Vou passar cola Aíssa, por favor Fecha seu microfone Que tá me dando interferência Passar cola Obrigada, Raíssa Raíssa, tá dando Microfonia, Raíssa A língua aqui embaixo Eu vou colocar aqui em cima E agora eu vou fazer A parte preta do olho Raíssa, desliga o microfone Raíssa, por favor Ó, ficou assim Ó, ficou assim Obrigada, minha amiga Tá dando interferência Agora eu vou fazer O desenho aqui do olho Ih, esse aqui não tá funcionando Fazer de verde mesmo Meu sapo vai ter olhos verdes Deixa eu apoiar aqui Que não dá pra Pra fazer ele no alto Ó, ficou assim Aí agora eu vou fazer o Como se fosse o nariz aqui, né Do sapo E agora tem mais sobrinha de papel aí Pra gente fazer as patinhas aí Agora eu vou fazer o nariz aqui Agora eu vou fazer o nariz aqui Ou seja, do responsável Estar ao lado Vamos dobrar aqui Aquele pedacinho que sobrou Vamos dobrar em quatro E vamos fazer um risco aí Do jeito que cada um souber De acordo com suas habilidades aí Cada um com a sua habilidade Nós vamos fazer um desenho Ó, a patinha Ó, né Um pezinho Do saco, ó Jesus Aí a gente risca cada um Com o seu jeito Tá? E vamos formar assim, ó Parece que aí tem uma bolinha, né Na pontinha do Parece dele, sei lá Estranho Aí a gente faz o quê? Faz um desenho assim Então, com o seu jeito Seu talento aí de artista Aí, ó Rafael já até acabou Ô, tia Eu vou precisar ir Por causa que eu tenho sono Tá bom, Miguel Miguel Um beijo Vai com Deus Aí a gente recorre Beijo, tchau Tchau, até amanhã Tia Quatro Pra poder sair Quatro pedacinhos Ok, Sofia? Então agora Nós vamos colar aqui, ó Embaixo, ó Aqui na parte de baixo De um lado E do outro Vou passar cola aqui E vou colar De um lado E do outro Tá, ó Ficou assim, ó A parte de baixo Aí agora Na parte de cima Eu colo aqui atrás Um pedacinho Boto Cola aqui Aí vou colar A outra Eu colo mais pra dentro Como se fosse o bracinho Cadê o seu Rafa? Mostra aí, Rafa Aí agora É só brincar Faltar só os peizinhos Tia Isso aí, Rafa Olha aqui, ó Tá? Agora quem tem giz de cera Pode pintar aqui Dentro, né? Eu não tenho vermelho Aí a gente pode pintar aqui Tia Tia, Ju Mostra as patinhas Calma aí, meu amor É como se tivesse uma bolinha Na ponta, ó É, Rafa Tá ótimo Tá ótimo, Rafa Gabi, ó A gente cola aqui embaixo A gente cola aqui embaixo E depois, ó Gabi Aqui atrás, ó Tá? Como se fosse a mãozinha Pezinha, mãozinha E a gente pode brincar Dá pra colocar a mãozinha aqui dentro Rafa já tava até treinando ali O movimento Eu acho que eu passei Ah, não Dá pra botar ali E aí, conseguiram aí? Olha o meu aqui Obrigada E o que teve essa ideia? Eu sabia de que? Que lindo, hein, Rafa Tá linda, hein? Tá prontinho? Tá vendo esse olho O olho do sapo é permanente Será que é um inseto, né? O sapo gosta de inseto Seca E é só brincar Lembre-se que amanhã Nós iremos estudar A famílinha do sapo Tá? Do sapo Do saci E aí, vocês gostaram? Gostou, Rafa? Beleza, Rafa Ó, a partir desse processo aqui Que a gente começou a fazer hoje Dá pra gente fazer Outros animais também, tá? Então, nós vamos fazendo De acordo com cada família Nem que a gente for fazendo silábica A gente vai fazendo Essas coisinhas assim Eu gostei bastante Você gostou, Rafa? Gostou, Sofia? Cadê a Gabia? Ótimo, Gabia Tá ótimo, Sofia, também Ó Depois vocês tirem foto, tá? Pra tia Dani Tanto do sapinho Quanto do saci Tá? Pra poder mostrar pra tia Dani Oi? Oi, Raíssa Oi, Raíssa Raíssa Oi, Raíssa Alguma dúvida? Alguma pergunta? Meu Deus Tá ótimo Depois vocês tirem foto Ó Mostrem pra tia Dani No nosso grupo do WhatsApp Ok? Agora Sinto informar pra vocês Que a nossa aula Está chegando Ao fim Tá bom? Muito obrigada Pelas felicitações Que vocês Fizeram a minha Pessoa Muito obrigada Estou muito, muito feliz Um beijo Tá bom? Se eu não puder Fazer o Nada Sim Quero chamar Um beijo Se responsáveis também Muito obrigada Por tudo Pelo apoio aí Ainda mais lá No dia de arte Também é dobrado Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Vou fazer a chamada E não esqueça O grupinho de leitura Voltando daqui a pouquinho Só vai dar tempo Pra uma água Rapidinho Não esqueça De mudar os focos Sapo cuinho Tá, então Eu vou fazer a chamada Agora Ana Emanuele Presidente Tchau Tia Parabéns Ana Ana Presidente Tchau Tia Ana Bruna Tchau Tia Parabéns Obrigada Gabriela Tchau Gabi Tchau Gabi Beijo Até amanhã Gabriel Arthur Guilherme da Silva Guilherme Muniz Tchau Tchau Obrigada Obrigada Gustavo Letícia Lorraine Luma Tchau Tchau Luma Tchau Luma Tchau Luma Tchau Luma Tira foto Pra mim Tá bom Beijo Obrigada Vovó Pelo apoio Pelas palavras Terem as palavras Terem as palavras de todos Muito obrigada Manuela Tchau Manu Tchau Tia Presente Tchau Feliz aniversário Tchau Manu Chegou também Maria de Luz Tchau Maria Tchau Tia Presente Conseguiu Maria 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 de Luz Maria Maria Você conseguiu fazer Sapinho Tá bom Depois você tira a foto Pra tia Dani Miguel Goulart Miguel Guimarães Micaela Tchau Tia Até amanhã Presente Nicolás Gabriel Otávio Pedro Lucas Tchau Pedro Até amanhã Meu amigo Rafael Tchau Rafa Tchau Tia Feliz aniversário Parabéns Obrigada Obrigada Beijos Raíssa 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 já foi? Já saiu Samanta E Sofia Lara Um beijo Sofia Tchau Tia Dani Feliz aniversário Te amo Obrigada Te amo também Sofia Amo vocês Tchau Um beijo Tchau Maria Tchau Tchau Sofia Um beijo Beijos Saúde Tchau 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 Tchau